Olá pessoal, tudo bem? Hoje no canal eu vou estar fazendo uma tag. A tag é os últimos. Essa tag eu vi no canal da Nubia Castro. Quem criou essa tag foi Jessica Flores. Eu gostei das perguntas e quero estar aqui também respondendo. E se vocês querem continuar assistindo, não assistindo não, se vocês querem ver as minhas respostas, continue aqui assistindo. Então vamos aos últimos. Último item de maquiagem que você comprou. Gente, eu não compro muita maquiagem, geralmente duas vezes por mês ou uma vez por mês. Eu estou comprando sempre um produto. O último que eu comprei foi essa máscara aqui da Avon. Essa máscara de cílios. Foi essa máscara preta aqui. Então vamos para a próxima. Último produto de corpo que comprou. O último produto de corpo que eu comprei foi no ano passado, se não me engano. Foi este creme Love da The Mirrors. Ele é muito cheiroso, tem uns brilhozinhos, quando a gente passa na pele. Tem até muito, eu usei muito pouco ele. Porque assim, gente, eu compro hidratante, só que eu não sou muito de usar. Compro e fico mais guardado. Então vamos. Último produto de cabelo que comprou. O último que eu comprei foi esse mês. Foi esse aqui, essa linha da Tricemence. Creme de pentear. Depois eu vou até estar falando dele em um outro vídeo, meninas. Porque eu não... Gostei ou não gostei? Às vezes vão ficar sabendo. Tá? Então vamos. Último esmalte que eu usou. O último esmalte que eu usei, até esse aqui que está nas minhas unhas. Já está até saindo. Foi esse Toque. Ele é cremoso da linha Toque Colos Lilás. Então vamos agora. Último perfume que ganhou ou comprou. Eu ganhei esse perfume da minha prima. Foi no ano passado também. Tem até... Bastante acabado, né? Foi esse por Blanca, da Avon. Foi o último perfume que eu ganhei. Comprar não tenho comprado, não. Último vídeo que assistiu no YouTube. O último vídeo que eu assisti no YouTube foi o da Mirelle Rodrigues. Falando sobre a transição. O segundo mês de transição do cabelo dela. E... Última música que viciou. Que viciou, assim, que fica na mente porque passa em casa toda tique cantando o tempo todo. Né? Aí às vezes a gente acaba fazendo as coisas e reproduzindo. É... Lepo-lepo. Todo mundo já sabe essa música. É... Último filme que você viu. Lepo-lepo. Lepo-lepo. A casa no lago. É... A casa do lago. É... Último livro que você leu. O último livro que eu li foi Toliana. Mundo de Toliana. Último livro que você comprou. Eu não comprei. Quem comprou foi o meu esposo. Eu comecei a ler. Foi esse aqui. Cabana. A cabana. De William. William Paiong. Comecei a ler. Parei. Aqui, olha. Vocês podem até ver. Aqui. Tá na metade. Não me interessou. Eu estava gostando no começo. Mas depois começou... Perdi a vontade. Tinha coisas aqui que eu não acredito. Então eu desisti. De continuar lendo esse livro. Então. Último seriado que você assistiu. Gente, eu assisti o último seriado tem muito tempo. Foi aquele... Passava até na televisão. A Smallville. As Aventuras de Clark Kent. E ele assistiu todinho. Enquanto passou, eu fui assistindo. Última roupa que você comprou. A última roupa que eu comprei foi essa blusinha aqui. Pretinha. Ela é camisetinha. Ela tem umas rendinhas aqui em cima. E o bojo nos seios aqui. Como vocês podem ver. É um bojo. Foi essa última blusinha que eu comprei. Foi no ano passado, gente. Precisamos de comprar roupa. Quase não compro. Roupa e sapato. Difícil. O último sapato que você comprou. O último sapato que eu comprei também. Foi no ano passado. Foi esse. Escarpão aqui. Muito pouco usado. Olha só. A sola do sapato quase não gasta. Usei muito pouco. É esse aqui. Ele é lindinho. Mas é que machuca um pouco. Me dá calo. Aqui, olha. Todos os sapatos. A maioria me dá calo. Calo no bolho. E naquelas bolhas. Uma história dói demais. Então, meninas. Essa foi a tag. Os últimos. Se vocês gostaram. Dê um joinha. Se inscrevam aqui no canal. Para continuar recebendo as atualizações. Já estamos. Aqui o meu canal já está com 295 inscritos. Eu disse aos vídeos anteriores. Rumos ao 300. Então, estamos chegando. Espero continuar. Contando com vocês aqui no canal. Assistindo os meus vídeos. Dando joinha. Porque isso ajuda na divulgação do canal. E conto com vocês. Então, um super beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.